para conversar. Inicialmente, até porque hoje vai ter, ou já começa a operação também do Procon São Paulo, junto com o Procon Santos, né? Essa questão que já começou aí, quais são as dicas que os internautas e os consumidores, obviamente, devem ter para evitar que a Black Friday não seja uma Black Fraudolenta, né? Como fazer isso daí? Bom dia, Ronaldo. Bom dia mais uma vez, Fernando, e os amigos que acompanham. Bem, veja, eu quero destacar aqui, inicialmente, o Procon Santos, ele é um departamento da Prefeitura Municipal de Santos, do qual nós somos conveniados à Fundação Procon São Paulo, e como na sua fala você já externou que nós estaremos numa operação conjunta com o Procon São Paulo também, uma regional do Procon São Paulo aqui na cidade de Santos, nós já estamos atuando esses dias, né? Nós fizemos um trabalho, Fernando, inicialmente, há 30 dias atrás. No período do dia 20 ao dia 22 de outubro, o Procon Santos esteve em seis grandes redes de eletrodomésticos e, em especial, lojas físicas, é importante destacar. O primeiro trabalho que nós fizemos foi em lojas físicas. Durante um período de três dias, nós coletamos mais informações de mais de 300 itens, né? Em algumas redes, que ela é pública, isso está no site da Prefeitura Municipal de Santos. Se o nosso consumidor entrar lá, o consumidor entrar lá, o nosso munícipe, ou qualquer pessoa aqui fora da região, do Brasil, o mundo hoje é digital, né? Alcançado. Você vai verificar lá um ícone que nós temos lá, Black Friday, compare seus preços, né? Lá nós temos cerca de 300 itens de eletrodomésticos, principalmente, desde televisão, smartphones, liquidificador, etc. Então, os 300 itens, onde nós estivemos nas seis grandes redes. Está lá o nome, inclusive, delas, que a gente fica muito à vontade para falar, Polipi Mercado Extra, Carrefour, Magazine Luiza, Loja ISEM, Casas Bahia, Fest Shopping, onde nós fizemos uma coleta de preços. De tal sorte que o consumidor vá numa loja física hoje, de qualquer dessas redes, e queira lá comprar um produto, ele poderá verificar esse histórico de preço que nós colocamos nas lojas físicas. Importante, Fernando, Shalub e os amigos que nos acompanham, que boa parte das compras também na Black Friday são feitas pelo e-commerce, né? Que são alguns cuidados especiais que devem ser feitos. Mas isso também, há elementos também de comparação de preço. Então, é muito bom que o consumidor, que hoje já está fazendo as suas compras, e amanhã será um dia, inclusive, que será mais e muito incisivo, que é o dia efetivo da Black Friday, que o consumidor verifique o histórico de preços dos produtos que ele pretende comprar. Existem aí algumas ferramentas virtuais, por exemplo, como o Google Shopping, algumas plataformas aí, como o Buscapé, que lá tem íconos voltados para históricos de preço que as pessoas precisam adquirir. Então, número um, histórico de preço. Compare preços anteriores à data desta semana. Nesse momento, os consumidores já estão se preparando aí, você disse há instantes, nós estamos há 30 dias do Natal, né? Nesse momento, todo mundo começa a fazer suas compras, como os preços farão até para os seus presentes, para os presentes que ofertarão no Natal. Então, exatamente nesse momento, as compras tendem a ter um volume muito maior. E nesse período de pandemia, nós tivemos um aumento de quase 50% nas relações feitas, nas compras feitas pela internet, pelo que nós chamamos do e-commerce, Fernando. Então, tem realmente um impacto ficar atento aí, o e-commerce ganhando cada vez mais força. Xalub, mais uma pergunta aí para o nosso convidado? Eu tenho uma curiosidade, porque foi citado as grandes redes, mas eu acho que na internet, em atuação, existem novas distribuidoras, vamos dizer assim, que estão se apresentando, que não têm lojas físicas e que são centros de distribuição que, de certa forma, fazem essa manipulação entre o produto e o cliente e estão se colocando também no mercado, que são lojas... Como é que o consumidor identifica? Quais são as dicas que o Procão pode dar? Por exemplo, na hora de uma compra pela internet, como é que ele pode tomar uma informação, se aquela loja pode ser confiada ou não? Mesmo não existindo fisicamente, que nem a Casas Bahia, Magazine Luiza e esses grandes atacadistas. Pertinente e oportuna a sua pergunta, Xalub. Vamos lá. Nós sabemos hoje que nós temos aí também as quadrilhas digitais. Então, nós sempre orientamos o consumidor no seguinte. Uma das coisas muito importantes, antes de nós chegarmos nessas páginas, aí é o seguinte, o consumidor deve evitar, não abra hipótese alguma, e-mails ou ofertas de onde você não conhece, onde você não tem cadastro. Por exemplo, se recebeu um e-mail, recebeu alguma coisa no aplicativo que você não conhece pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, que você não conhece, evite abrir. Que, normalmente, isso vai te direcionar para uma outra rede fraudulenta que vai coletar os dados e, logicamente, você poderá ser vítima de um golpe, que é o phishing, que ele é chamado, que é pescar dados, né, para serem utilizados de forma criminosa. Uma das coisas, não faça isso, evite o máximo possível. Do ponto de vista, se você está navegando e você está na busca de um produto e identifica lá uma determinada loja virtual, é importante que o consumidor verifique algumas coisas. verifica nessa página o seguinte, se ela tem o CNPJ, se tem lá, se ela é cadastrada, tem o CNPJ, você pega aquele CNPJ, é simples, Receita Federal CNPJ, você verifica se realmente aquele CNPJ existe, se aquela empresa é ativa. Então, você tem uma identificação formal desta empresa virtual de como você está fazendo uma conta. verifica sempre se essa empresa tem um telefone de contato para o serviço de atendimento ao consumidor. Verifica lá se ela tem o contato. Via de regra também, se ela tem um endereço físico, embora ela não tenha uma atividade comercial física, uma loja de rua, mas que ela tenha o endereço físico, inclusive para que você possa remeter a uma correspondência, uma notificação, alguma coisa nesse sentido. Isso é muito importante. Nas compras, verifique também se existe aquele cadeadozinho lá no canto seguro e se ela tem aquela formatação virtual do HTTPS, que é uma identificação de que aquele site é verdadeiro, que aquele site tem um cadastro formal junto aos órgãos de controle. Então, são dicas importantes nesse aspecto da segurança. Mas nós temos também, aproveitando a tua pergunta, Chalude, com relação a algumas dicas que nós damos das compras também. As compras virtuais, a nossa legislação, ela garante uma troca de até sete dias. O consumidor fez uma compra lá pela internet, foi lá numa dessas lojas virtuais e fez uma compra. A partir do momento que ele recebeu aquela compra, ele comprou lá um sapato. Ele recebeu aquele sapato, a partir dali ele tem sete dias que ele recebeu aquele produto, que ele verificou aquele produto para efetuar uma troca ou para fazer uma devolução. E é importante, necessariamente, esta devolução, ela não precisa ser feita por haver um defeito. Basta meramente o arrependimento do consumidor. Então, esses sites, essas lojas virtuais, devem informar também, o consumidor deve ficar atento, mas é o seguinte, qual a política de devolução ou de troca? Ele já deve informar isso, como ele deve fazer, o e-mail que ele deve remeter à informação, o código de acesso que ele vai ter. São informações muito importantes. E outra coisa, com relação às questões virtuais ainda, Fernando e Chalup, diz respeito a sempre evitar o consumidor, com o seu smartphone, ele está na rua, evite sempre fazer uso de redes públicas de Wi-Fi. Procure sempre uma área segura na sua residência, no seu ambiente de trabalho, onde ele seja seguro, para evitar que os seus dados sejam captados de forma virtual por alguns criminosos cibernéticos. Isso é muito importante também. Então, de modo geral, essas cautelas que se devem ter, entre as quais também, você procura fazer operações sempre no cartão de crédito, onde você pode, eventualmente, no momento em que haja um desconforto, cancelar isso oportunamente também. E outra coisa, procure evitar de salvar seus dados dentro do sistema de uma plataforma, senhas, dados pessoais, de modo geral. São cautelas que nós devemos ter, devemos ter muita cautela com relação a isso, para que não se torne uma dor de cabeça o prazer e a alegria de uma compra. Sem dúvida, aí são dicas importantes para depois não ter dor de cabeça, né, Ronaldo? A gente agradece muito a sua participação, Ronaldo, pelas dicas. A gente sabe que vocês têm, hoje o dia promete ser um dia muito intenso, hoje e amanhã, para verificar, junto com essa atuação. Essa atuação, ela acontece junto com o PROCON São Paulo, aqui em estabelecimentos aleatórios, bairros aleatórios. E como é que vai funcionar, só para a gente finalizar essa entrevista? É, nós estaremos retornando também a alguns locais que nós tivemos na comparação de preços. Vamos estar também lá verificando aí nos bairros da cidade, de modo geral, principalmente nos centros comerciais, onde estará a nossa atuação. E também, nossa equipe também estará recepcionando lá eventuais reclamações através do nosso e-mail, procon.santos.sp.gov.br. Fernando, eu quero deixar também aqui uma mensagem agora aos consumidores, quanto ao seguinte, procurem evitar, é importante também a educação financeira, minha gente. Neste momento, as pessoas, elas ficam, todos nós ficamos tentados às compras e tudo. Mas procurem comprar aquilo que realmente você está precisando, ou você já tenha pré-definido que você tenha, olha, eu quero comprar um smartphone desse modelo, desse tipo. Procure aquilo e consente-se naquela compra. Não faça compras por impulso para que não comprometa a sua vida financeira. É muito importante isso. Nós sempre nos orientamos, orientamos, para que quando chegar aí dezembro, janeiro, fevereiro, você não fique com aquela dor de cabeça do caralho. Exatamente. A educação financeira é importante e evitar as compras por impulso. Existe todo o mecanismo de comunicação digital, de marketing, para que as pessoas sejam incentivadas a comprar. Mas eu aconselho sempre aos consumidores para que observem também isso. Estamos à disposição. Procon.santos.sp.gov.br. E também na nossa página Procon Santos, onde você poderá fazer a sua reclamação e eventuais transtornos. E desejo a todos os amigos, muito obrigado pelo convite. Fernanda, a Prefeitura de Santos está à disposição. E o Procon Santos, os nossos amigos que nos acompanham. E boa sorte aos nossos consumidores e amigos. Obrigado, Ronaldo Ferreira, que é o coordenador do Procon Santos. Esse assunto, é claro, é um assunto importantíssimo. O Ronaldo vai voltar em outras oportunidades para colocar pontos importantes para os consumidores. A gente vai voltar no próximo intervalo comercial com os professores. E, obviamente, professores de economia. Até a dica que o Ronaldo diz, não comprar por impulso. Enfim, esses outros assuntos, a gente volta logo mais no intervalo comercial com o professor Elias Haddad e também Paulo Saporto.